Olá, eu me chamo Caroline Caetano, sou advogada com atuação no estado do Maranhão, mais precisamente nossa capital em São Luís. Esse ano completo 12 anos de graduada em direito e feliz em dizer que ao longo dessa carreira, seja na atuação no serviço público, seja mais recentemente, desde 2019, na advocacia, que a minha atuação tem especial atenção e cuidado à promoção e garantia de direitos humanos, sobretudo nesse recorte de cuidado com os grupos vulnerabilizados no nosso país e no nosso estado. De 2020 até o presente, a minha atuação tem um recorte ainda mais específico nessas garantias de direito, que diz respeito aos grupos étnicos. Então, minha pauta tem sido muito mais na garantia de promoção de direitos da população negra, com ainda uma especial atenção para o grupo de mulheres. Então, nesse recorte, hoje eu ocupo a presidência, estou presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB Seccional Maranhão, ocupo a cadeira de conselheira no Conselho Estadual de Igualdade Racial do estado do Maranhão, no qual nós fomentamos e buscamos promover políticas públicas de igualdade racial no estado. E ainda sou membro do coletivo DANEJ, que é um coletivo que se propõe a incidência política e construção de políticas públicas em defesas e garantia de direitos dos povos de terreiro, das religiões de matriz africana. E aí também com um recorte ainda mais preciso no que diz respeito à religiosidade, que é o combate ao racismo religioso, o qual no Maranhão, não diferente do restante do nosso país, nós temos vivido uma crescente desses atos de crime de ódio, voltados especificamente para as lideranças e membros dessas religiões. Então, feitas as apresentações iniciais, ao receber o convite para participar desse evento, com esse recorte à temática sustentabilidade social e econômica no centro da agenda jurídica jurídica do Brasil, não podia eu me furtar de falar dessas temáticas que de fato estão aqui no meu dia a dia, no qual vamos buscando inserir, inclusive nessa agenda, e são temáticas de sustentabilidade social, que é justamente a garantia de direitos e igualdade aos afrodescendentes e com recorte ainda mais específico para as mulheres e, em seguida, direi por que um recorte específico para as mulheres nessa minha fala. Então, eu proponho para hoje um diálogo sobre interseccionalidade como instrumento de promoção de igualdade racial e o combate ao racismo contra as mulheres. Poderia dizer racismo, racismo estrutural, legal, mas vamos tratar aqui do racismo contra as mulheres. E aí, por que esse recorte inicialmente? No ano passado, nós tivemos na pesquisa do Anuário de Segurança Pública, o nosso Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado em 2023, informações relevantes sobre o aumento de violência contra as mulheres, mas nós tivemos ainda um recorte ainda mais importante, porque a gente tem um apontamento de que, dentre as vítimas de estupro, dentre as vítimas de violência doméstica, dentre as vítimas de feminicídio, o percentual maior é de mulheres negras. Então, no Anuário, nós tivemos ano passado a informação de que vivemos em 2023 o maior número de estupros da história. Enquanto em 2021 nós tivemos aí 74.930 vítimas, em 2023 esse número avançou em 8,2%. E quem são essas vítimas? 88,7% vítimas do sexo feminino, 11,3% vítimas do sexo masculino. Dentro desse universo, nós temos a informação de que 56,8% desse recorte são pessoas negras. No que diz respeito ao feminicídio, não é diferente. Nós tivemos aí um crescimento em todos os indicadores de violência doméstica, tivemos esse crescimento da violência contra as mulheres, feminicídios, homicídios femininos, tentativa de feminicídio, com um crescimento aí de 16,9%. E quando fomos verificar o recorte racial dessas vítimas, temos aí que 61,1% dessas vítimas de feminicídio são mulheres negras. Esse é um apontamento extremamente relevante, porque o que chama a atenção nesse indicativo é que essas informações, pelo menos de uma análise inicial, elas estão dissociadas de uma análise de discriminação racial e racismo no Brasil. estão aqui inseridas num contexto unicamente de violência, de crimes contra a vida, de crimes contra a dignidade sexual. E aí vamos guardar esse apontamento para, em seguida, retomarmos ao que propus para o nosso diálogo de hoje, no que diz respeito à interseccionalidade. O outro ponto que é importante para justificar essa abordagem com o recorte de gênero para mulheres negras, no que diz respeito também ao mercado de trabalho, e esses são os pontos que eu vou abordar, essa semana saiu, né, pelos dados do PNAD, do IBGE, as seguintes informações, né, de que mulheres negras recebem salário 47% menor que a média da população negra. O IBGE mapeia situação de mulheres pretas e pardas no mercado de trabalho, e também detectou maior nível de desemprego e menos acesso aos direitos da CLT em comparação aos homens brancos. Então vejam, a gente tem aqui um recorte social, no qual essas duas pesquisas, seja quanto a crimes, seja quanto acesso ao mercado de trabalho, nos trazem uma informação diferenciada, colocando as mulheres negras numa situação de ainda mais vulnerabilidade dentro desses grupos discriminados no nosso país. E aí, partindo de um conceito de sustentabilidade social, que é o conjunto de ações que tem como propósito melhorar a qualidade da vida da população como um todo visando reduzir as desigualdades sociais e ampliar acesso aos direitos e serviços básicos, é urgente tratarmos da interseccionalidade no combate à discriminação e racismo no nosso país. sobretudo quando nós vivemos sobre a regência de uma constituição democrática, na qual tem como seus objetivos expressos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e aí pautada num próximo objetivo que é o compromisso com a erradicação da pobreza, marginalização, redução de desigualdades sociais e regionais e ainda a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, pilares que norteiam a nossa construção social. Porém, o nosso histórico, sobretudo o que foi a construção dessa nossa sociedade, o Brasil tem a sua estruturação forjada no sistema escravocrata e nós não podemos nos furtar de dizer que isso tem impactos significativos e ainda poderíamos utilizar a palavra permanentes na nossa sociedade, sobretudo quando tivemos a institucionalização do racismo no nosso país. A gente costuma dizer isso, que no Brasil, antes de ser criminalizado, e aí a gente vai ter também na nossa Constituição de 1988, pela primeira vez essa criminalização do racismo expressamente, e aí são poucos anos, nossa Constituição é recente, e como diz Sueli Carneiro, no seu artigo chamado Raça e Direitos Humanos no Brasil, que está disponível aqui em um dos livros que faz uma reunião de artigos publicados por ela, nós temos o título Raça e Direitos Humanos no Brasil com a seguinte fala inicial. É de Joaquim Nabucco a compreensão de que a escravidão marcaria por longo tempo a sociedade brasileira, porque não seria seguida de medidas sociais que beneficiassem política, econômica e socialmente os essens libertados. Na base dessa contradição, perdura uma questão essencial acerca dos direitos humanos, a prevalência da concepção de que certos humanos são mais ou menos humanos que outros, o que consequentemente leva à naturalização da desigualdade de direitos. Então veja como nós estamos diante de algo ligado, algo que está ali sustentado ainda nessa base escravocrata que foi o nosso país. E aí assim, outros escritores vão fazer a mesma reflexão. Laurentino Gomes, no seu livro, Escravidão, vai dizer que o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental. E em razão disso, nós temos a maior população negra ou de origem africana, mas paralelo a isso, nós temos esse problema dos impactos da ausência de políticas públicas de implementação ali quando nós passamos pela dita abolição da escravidão com a lei Áurea. Porque em seguida, no projeto de branqueamento, nós passamos por projetos de criminalização, legislações que criminalizaram reuniões de pessoas negras, práticas culturais das pessoas negras que aqui viviam. E nesse sentido, nas palavras de Silvio de Almeida, nós temos aqui no Brasil essa informação de que detém o poder os grupos que exercem o domínio sobre a organização política e econômica da sociedade. E infelizmente, as nossas ações afirmativas, políticas de cotas, inclusive com acesso à educação, políticas afirmativas hoje que estão aí, inclusive, para o mercado de trabalho, nós vivemos esse recorte, que aí é uma consequência prática e natural da política de cotas no nosso país, que é, inclusive, para garantir que essas pessoas que, a partir de políticas de cotas, tiveram acesso à educação, que elas consigam a permanência na educação e a garantia de acesso ao mercado de trabalho. Então, assim, políticas indispensáveis à construção de uma sociedade mais justa, sustentável para a nossa realidade. E aí, trazendo esse recorte no qual visualizamos que esse grupo de mulheres negras, dentro do conceito de vulnerabilidade, de discriminação, de negação de acesso ao direito, que eu costumo dizer que é isso do ser colocada neste não lugar. A mulher negra está nessa última colocação, nessa fila, na qual o salário vai ser menor, a oportunidade de vagas para acesso no mercado de trabalho se torna menor por uma série de motivos. E aí, por que dizer que precisamos, para discutir promoção de igualdade racial, combate ao racismo estrutural e aí racismo contra as mulheres negras, precisamos da interseccionalidade? E aí faço isso a partir do que é a narrativa da Carla Cotirene no seu livro Interseccionalidade. Eu arrisco dizer que, inclusive, essa temática passa a ser mais refletida e fomentada, seja na academia, diante dos movimentos sociais, a partir dessa reflexão da Carla Cotirene. O que ela vai trazer para a gente no livro? Que a interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo, cis-heteropatriarcado, que são produtores de avenidas identitárias, em que mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, modernos aparatos coloniais. Então, enquanto no passado nós vivíamos esse contexto da escravidão, inclusive com essa diversão de gênero, de que homens e mulheres tinham a contribuir nesse sistema social, econômico, político no país, que viveu sobre a escravidão durante muitos anos e, mesmo quando passa pela chamada abolição, não busca a construção de políticas públicas de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho ou na sociedade, mas totalmente o contrário, em seguida vai fomentar ainda mais o racismo, a gente vai ver aí o momento do racismo científico, a negação de acesso a terras, ao trabalho, negação do direito à propriedade e, paralelo a isso, uma política de branqueamento, de fomento à migração, fomento a acesso à educação, quando a gente vai ter aí o fomento a que os grandes proprietários de terras e seus filhos tenham aí um percentual de vagas reservadas para acesso à educação, e isso vai colocando em desvantagem, se essa palavra bem suave pode ser utilizada. E aí nós vamos ter que a reflexão, que a interseccionalidade vai nos permitir enxergar a colisão de estruturas, a interação simultânea dessas medidas identitárias, além do fracasso, inclusive do feminismo em contemplar mulheres negras, já que a gente vai ter aí inicialmente esse recorte sobre o olhar da branquitude e, em certa medida, reproduzir o racismo. Então, a partir das reflexões de que nós temos mulheres no maior alvo dessas diferenças de acesso aos direitos na sociedade, de ocupar espaços de liderança, como eu disse, nessa linha de que estamos sim falando de um grupo vulnerabilizado, que é a população negra, mas dentro deste grupo nós temos aí um problema de gênero a enfrentar, que é extremamente potencializado no que dizem as mulheres negras, sobretudo pelo impacto que o racismo trouxe a esse perfil. E aí, trazendo essa questão dos dados, como que o anuário trata a violência de gênero, com esse recorte para as mulheres negras, eu chamo a reflexão do que é necessário potencializarmos, que é afirmar que esses efeitos, esses impactos, seja dessa divulgação do PNAD, de quanto às mulheres no mapeamento do mercado de trabalho, sobre o seu percentual de salário ser o menor, seja pelo maior número de crimes a que essas mulheres são submetidas, e isso com esse olhar da interseccionalidade, de compreender que quando falarmos de racismo contra as mulheres, ou falarmos, na verdade, falarmos de racismo, é necessário que façamos a interseccionalidade, para compreendermos que no 15 de respeito a mulheres negras, isso é potencializado, e que as mulheres terão esse impacto ainda maior nesse recorte. Dito isso, é importante olharmos para essas mulheres, olharmos com bom cuidado, estruturarmos esse sistema de cuidado e proteção. Inclusive, no que falamos, dizemos respeito à religiosidade. Nós vivemos também aí um outro recorte no que diz ao racismo religioso, que é esse impacto da violência contra as mulheres de Axé, e não temos ainda, não vislumbramos, visualizamos, e aí falar aqui do estado do Maranhão, nós não conseguimos ter acesso a essa informação precisa, porque inclusive o racismo estrutural, institucional, se repercute, e essa ainda não é uma importância no mapeamento, na inserção desses dados. Então, nós ainda temos dificuldade de acesso a informações do perfil racial, por exemplo, das vítimas de intolerância religiosa, de racismo religioso, e a ausência dessa sistematização e de um... o sistema de justiça, o sistema da gestão de justiça, ter isso como prioridade, por compreender ou por negar efetivamente o mito da democracia racial, nos impede, inclusive, de termos dados concretos para trabalharmos, inclusive na construção de políticas públicas. Então, aqui, a minha proposta, longe de dizer do esgotamento dessa matéria, justamente porque é atravessada por muitas outras temáticas de acesso a garantias sociais, direitos, saúde, educação, acesso à justiça, e aí justamente isso do que nos propõe a sustentabilidade social e entender que isso é interseccional. a proposta de a gente se questionar onde estão os números de condenação de racismo no nosso país, paralelo à quantidade de informações, de crimes, por exemplo, contra as mulheres negras. quanto que nós temos identificado e dito que crimes contra mulheres negras são também crimes de racismo, que crimes contra mulheres negras também têm um recorte de discriminação racial, que um país no qual políticas públicas não têm sido o suficiente, ações afirmativas não têm sido o suficiente para, por exemplo, garantir a equiparação salarial de mulheres negras nesse mercado de trabalho. O quanto nós estamos reconhecendo que o racismo existe no Brasil todos os dias, continuamente. E quem precisaria reconhecer? A mim parece que nós temos vivido aí um momento que precisaríamos não mais só da população e dos movimentos sociais pressionarem e dizer a partir dos números das nossas inferências do nosso dia a dia que o racismo acontece todo dia. Mas nós precisamos aí de uma alteração do nosso sistema de justiça porque é quem no final tem a caneta da decisão para dizer configura ou não o racismo. Irão termos essa decisão ao final de um processo longo que aí se inicia com a conduta criminosa do crime contra a vítima de racismo, caminha por uma mobilização social, por uma mobilização das estruturas dos sistemas de comunicação até chegar no sistema de justiça para essa investigação e busca da devida reparação e denização seja na esfera cível ou criminal em favor dessas vítimas. nós não temos uma resposta positiva ou quando temos ela é ínfima para garantir a reparação daquela pessoa. Já passou tanto tempo que aquela pessoa já nem acreditava mais na possibilidade de uma reparação. Mas onde estão os nossos números? Porque eles no sistema de justiça não refletem isso que nós temos aqui. autores de crime de racismo condenados na mesma medida das práticas racistas no nosso país. então eu espero ter trazido contribuições ainda que pequenas para esse evento para as pessoas que nos assistem sobre a realidade que vivemos no nosso país e a necessidade de mais espaços que nos permitam falar abertamente dessas questões e fomentar a construção de políticas públicas em prol dessa construção de sustentabilidade social e econômica no nosso país e cumprimento dos nossos objetivos fundamentais da nossa Constituição a fim de ter cada vez mais uma sociedade justa e igualitária. Muito obrigada pela atenção de todos muito obrigada pelo convite para participar de um evento que se propõe a discutir temáticas tão importantes tão caras a nós que atuamos em defesa dos direitos humanos no nosso país.